Borboleta é um arquétipo de transformação. Então quando se fala isso para alguém, você pôs um comando, um estímulo de transformação. Vocês pediram e hoje eu trago tudo sobre a simbologia da borboleta. Um arquétipo incrível, mas que não é para qualquer um. Se liga! Mas antes de contar porquê, deixa eu me apresentar. Eu sou Mirela Marques, jornalista, amo estudar os arquétipos, conto tudo aqui no canal. E você, se gosta desse assunto, não perde tempo. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. E já deixa o like maroto, porque eu sei que você vai gostar desse conteúdo. A borboleta é considerada como símbolo de transformação, mudança, inconstância, efemeridade, renovação, liberdade, beleza e felicidade. As cores da borboleta também carregam uma simbologia. Ou seja, a energia do arquétipo pode variar dependendo da cor escolhida. Na mitologia grega, a alma personificava-se em uma mulher com asas de borboleta. No Japão, a borboleta é associada à gentileza, graciosidade e sensibilidade feminina. Algumas tribos indígenas, inclusive no Brasil, acreditam que a borboleta é uma mensageira de Deus. No xamanismo, a borboleta está associada ao elemento ar. Mas antes de se conectar com esse arquétipo, entenda que a borboleta representa o último estágio de autotransformação. Antes de vir a borboleta, tiveram as etapas do ovo, quando estamos na fase de compreensão de quem somos, da larva, quando estamos formando nossa personalidade, e do casulo, fase de introspecção e autodesenvolvimento. Mi, e quais são os aspectos positivos desse arquétipo? Vou te contar, anota aí. Vibração de mudança, transmutação, liberdade, leveza, desenvolvimento espiritual, expressão artística, intuição, autoestima, amor próprio, solitude, trabalhar o desapego, acelerar o processo de autotransformação e alinhamento com a missão de vida. E qual o lado sombra desse arquétipo, Mi? Vamos lá. Solidão, mudanças aceleradas e ininterruptas, processo de desconstrução de crenças limitantes, intensificado, dificuldade em firmar um relacionamento, saída da zona de conforto contínua. E quando eu devo usar? A energia da borboleta é ótima para a liberação de vícios e de situações limitadoras, além de ser um ótimo arquétipo para trabalhar o desapego e a autossuficiência, além de desenvolver a intuição, a espiritualidade e a sensibilidade artística. Mas cuidado, a borboleta, estando ativada continuamente, pode trazer mais mudanças do que o esperado. A pessoa não consegue absorver tudo e pode não aguentar. Agora me conta, você já usou ou está usando o arquétipo da borboleta? Escreve aqui nos comentários, me fala o que você achou das explicações. Deixa já o like maroto, se você não deixou no início, deixa agora e aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo, não perde essa. Um beijo, tamo junto e até a próxima.